Ela era filha única e foi clandestina praticamente até completar os 25 anos. Ele veio de uma família numerosa e entrou neste mundo mais tarde. Armando e Mariana juntaram-se como casal em 1969, mas só para manter as aparências. Passados três meses de ficção, apaixonaram-se de verdade e resolveram continuar a lutar pela liberdade até ao 25 de abril de 1974, a altura em que puderam assumir as verdadeiras identidades e viver plenamente os dois filhos que entretanto nasceram. A vida daquela cidade era muito dura. O fascismo não é uma ideia política, não é nada. O fascismo é uma monstruosidade. Eu faço ênfase nisto porque vivemos esses anos todos uma vida infeliz. Não fomos só nós, foi todo o povo português. Corpo de Precução em África, nas colónias, isso tudo foi muito, muito mal. Não era uma vida normal, era uma vida... E porquê é que nós lutávamos? Podíamos escolher não lutar, não nos manifestarmos. Mas os seres humanos, na sua essência, precisam de liberdade, todos nós. E portanto, ao viver num cárcere, o país todo era um imenso cárcere, as pessoas que lutavam ainda eram mais. Eram presas, eram torturadas e eram até mortas. E houve um campo de concentração, que foi na Ilha do Sal, era em Cabo Verde. Cabo Verde. Houve um campo de concentração. E o Salazar dizia que era um país de grandes costumes. Só para os amigos dele. A clandestinidade foi nos imposta. Sim. Ou ficávamos braços cruzados, ou lutávamos, porque é natural do ser humano lutar por uma vida melhor. Melhor, claro. E para lutar tinha que ser desta forma.